Hoje é o último dia de amarração na tua vida financeira, porque a tua vida financeira vai desbloquear a partir de hoje. Preste atenção, não pule esse vídeo de jeito ou maneira. Deixa eu lhe falar aqui o que Deus mandou te entregar, o que Deus mandou derramar sobre a tua vida. Hoje é o último dia de amarração na tua vida econômica, o último dia que você passa por dificuldades na vida econômica. Por quê? A partir de hoje a tua vida econômica vai desbloquear a tua vida financeira, ela vai se tornar uma vida financeira muito abençoada. Eu estou aqui na natureza, aqui você sabe que simboliza o quê? A fartura de Deus, a prosperidade de Deus. Deus está dando um recado, eu sou próspero, eu sou dono do ouro e da prata. Então sobre a tua vida, a partir de hoje, vai acontecer um grande desbloqueio, de modo que você vai se tornar uma pessoa muito próspera. Uma pessoa que vai ver as portas se abrindo na tua vida. Vai abrir as portas, vai começar a acontecer coisas que você mesmo vai falar, meu Deus do céu. Depois que aquele profeta falou, depois que aquele homem de Deus foi usado por Deus para declarar uma palavra de prosperidade sobre a minha vida, a minha vida nunca mais foi a mesma na vida financeira. Começou tudo da certa, a amarração foi embora, as dívidas consegui pagar, os negócios começaram a prosperar. E é isso mesmo que vai acontecer, a promessa do Senhor. Ele falou, eu derramarei bênçãos sem medidas, se quiseres me ouvir, te comereis o melhor dessa terra. Então é isso que vai acontecer na tua vida. Vai ter fartura, vai ter prosperidade, vai ter dinheiro sobrando. Vai acontecer coisas que há muito tempo já era para ter acontecido, mas não acontece. Mas a partir de hoje vai acontecer. O desbloqueio já está sendo iniciado. Só em você estar nesse vídeo. Isso não é um vídeo qualquer. Não é mais um vídeo. Esse é o vídeo da tua vitória. É o vídeo do teu milagre. É o vídeo da tua bênção na vida financeira. Eu estou aqui declarando essa vitória sobre a tua vida, profetizando esse milagre sobre a tua vida, e eu já sinto a glória de Deus. Eu já sinto que algo grande está acontecendo em teu favor. Então fique tranquilo. Crê somente. Confia somente. Porque Deus está agindo. Deus não está parado. Deus está agindo em teu favor. Crê somente. Confia somente. Coloca nos comentários com muita fé. Hoje é o meu último dia de amarração na vida financeira. Afirma com fé e crê. Curte também o vídeo. Segue esse perfil. Envie esse vídeo para uma, duas ou mais pessoas. Muita fartura. Muita prosperidade. Benção abundante na tua vida. E por fim, vida eterna. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu te dou. ara